Pergunta que é sucesso, meu filho A bruxo acabou Pra que esconder esse falso amor? Confiei, me tretei Meu coração, mas você rascou Tô de do meu lado, fico aqui Imaginando Vem cair nessa falsa de amor Meus parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Repertor do Divulga ricos, divulgações O meio é bom, rapaz Juneguita, Pedro Nascercas É o T.S., rapaz A bruxo acabou Pra que esconder esse falso amor? Confiei, me tretei Meu coração, mas você rascou Noite do meu lado Fico aqui Imaginando Mas como vou cair Mas como vou cair Nessa falsa de amor? Meus parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar Que esse amor falso Meus parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar Que esse amor falso Perdendo as regras Um chicletinho